Com cravo e canela! Quero sentir o teu corpo bem coladinho no meu Quero sentir o teu toque na minha pele Quero sentir o teu rosto de puro mel Quero sentir o teu corpo bem coladinho no meu Por isso eu digo fica, nem que seja uma noite mas fica Faz de mim tudo, tudo o que quiseres Por isso eu digo fica, nem que seja uma noite mas fica Faz de mim a mais bela, a mais bela das mulheres Por isso eu digo fica, nem que seja uma noite mas fica Faz de mim tudo, tudo o que quiseres Por isso eu digo fica, nem que seja uma noite mas fica Faz de mim a mais bela, a mais bela das mulheres Muito bem, voltamos à música com cravo e canela E canela, música! Quando eu vi olhos de ameixa e a boca de amora silvestre Tanto mel, tanto sol, nessa tua madeixa Perfil sumarento e agreste Foi a certeza que eras tu O meu doce de uva e não sobre a mesa O amor a morango e caju Peguei, brinquei, brinquei e meti-te na cesta Riz e das-me a volta à cabeça Vem que eu tenho sede Quero o teu amor de água fresca Peguei, brinquei e meti-te na cesta Riz e das-me a volta à cabeça Vem que eu tenho sede Quero o teu amor de água fresca Oh, 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 oh Foi, na manhã, acesa em ti Abacate, adronho e a pera francesa Uma framboesa, kiwi Peguei, brinquei e meti-te na cesta Riz e das-me a volta à cabeça Vem que eu tenho sede Quero o teu amor de água fresca Peguei, brinquei e meti-te na cesta Riz e das-me a volta à cabeça Vem que eu tenho sede Quero o teu amor de água fresca Oh, oh, oh Riz e das-me a volta à cabeça